Oi meus amigos, hoje eu farei uma receita bem rápida de cavalinha na panela de pressão. Parecido com o escabeche, mas eu farei com um pouquinho apimentado. Aqui eu tenho 800 gramas de cavalinha, seriam 4 unidades, já estão sem a cabeça e limpas. Aqui é uma panela de pressão, colocarei um pouquinho da cebola. Seria mais ou menos uma cebola e meia, porque eu cortei 3 cebolas, todas em rodelas. Um pouquinho de pimentão verde. Pimentão vermelho. Pimentão amarelo. Tomate. Chimede. Aqui eu tenho uma bandejinha de 200 gramas, eu colocarei 100 gramas agora. E agora os peixes. Agora vamos salpicar com sal. Sal a gosto. O resto da cebola. Pimentão amarelo. Pimentão amarelo. Pimentão amarelo. Tomate. Chimede. Orégano. Aqui eu tenho uma colher de chá bem cheia. Salsinha desidratada. Uma colher de chá também, bem cheia. E aqui eu tenho alho. Uma colher de chá. Pimenta em pó coreana. Uma colher de chá. 100 ml de água. 100 ml de vinagre. 100 ml de azeite. Colocar um pouquinho mais de sal. 100 ml de vinagre. 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 15 gramas. 40 gramas. 100 ml de vinagre. 50 ml de vinagre. E agora tampando bem, colocando na geladeira, ele dura por pelo menos 10 dias. E agora tampando bem, colocando na geladeira, ele dura por pelo menos 10 dias.